e olha só a gente recebeu aqui uma pergunta do Moisés a primeira pergunta é como é que se planeja para viajar vários países e aí Fernandinha você tem 35 países é aproximadamente 30 e 36 com a Guatemala que a gente vai agora e aí como é que você fez para planejar vários países nessa caminhada aí Despacito então tem que ser um por um primeiro eu fiz a seleção de todos os países que eu quero conhecer segundo book book list é fiz minha minha lista de viagens os países que eu quero conhecer vi qual o melhor tempo para visitar cada um então dependendo das férias é só dependendo das férias eu tenho no meio no início no fim do ano eu já sei qual país que eu posso visitar naquele período e o planejamento é essencial é principalmente quando você vai tratar com empresas quando você vai saber de algum passeio por exemplo que você tá aí eu vou visitar um parque nacional e o parque não abre de segunda-feira só que você tá lá em plena segunda e aí o que que você vai fazer então são essas coisas sobre planejamento que você precisa saber se você dá para fazer dois passeios no mesmo dia ou se o que você vai fazer o que você quer fazer de passeio fica em um lugar muito distante e acaba não valendo a pena a sua visita ou até passagem aérea tem muita gente que compra passagem aérea de um lugar e sai pelo mesmo lugar só que na verdade você tem que comprar passagem de um lugar e sair pelo outro lugar né então você é a coisa do planejamento é muito importante a gente geralmente tem um prazo aí três meses para fazer um planejamento de uma viagem a gente faz muitas viagens né mas assim acho que o que é legal falar é em relação a quantidade de três dias se você é CLT ou se você tem mais flexibilidade né consegue organizar isso é tenta o máximo otimizar os feriados né para conseguir ter maior tempo de viajar então você quer fazer a feriado não é você sair na sexta-feira tipo feriado é na sexta você não vai sair na sexta-feira de um mês tem que sair na quinta-feira sair do trabalho já com a mala e já vai direto para aeroporto porque cada hora perdida é o que você vai estar com o menor tempo no destino é a gente fez já vários países então por exemplo temos 15 dias que que a gente fez em 15 a gente fez atacama com peru bolívia e peru deu para reconhecer três lugares que a gente queria muito conhecer e assim conhecer eu acho que isso é importante conhecer bem o destino a gente não é aqueles que bate carimbo e em passaporte é a eu gosto de ir para um país eu quero conhecer dois países em uma viagem só gente tira essa cabeça vai conhecer um país que assim você vai conhecer mesmo não fica só naquilo de a vou lá só para bater um carimbo a pelo amor de deus hein